Quebrou, tá aqui Sabe que é muito perigo envolver Pote do jato, rodão de ouro, essas piranha pé Toma copão, fuma balão, depois vem querer jogar pro xerê Pode jogar Joga chata com os cripita de atacar O sinéreo é tão importante ao andar Chama suas amigas pra melhorar No final da noite geral vai trançar Com a média tomando água e nós o risco e caro Nós tá comendo as melhores com cartão tonado Abrir o sorriso quando vira roupa d'água Parabá, é Os homens passam rodados, são arrajados São arrajados, tu vai me ver no baixo bem trajado R-70 subiu e sem querer a barra não fugiu Gosta que o pai comandar, ela é muito safada Até vem tirar na roupa Só faz dar essa de jogar Joga chata com os cripita de atacar O sinéreo é tão importante ao andar Chama suas amigas pra melhorar No final da noite geral vai trançar Com a média tomando água e nós o risco e caro Nós tá comendo as melhores com cartão tonado Abrir o sorriso quando vira roupa d'água Parabá, é Os homens passam rodados, são arrajados São arrajados, tu vai me ver no baixo bem trajado R-70 subiu e sem querer a barra não fugiu Gosta que o pai comandar, ela é muito safada Até vem tirar na roupa Pode jogar Joga chata com os cripita de atacar O sinéreo é tão importante ao andar Chama suas amigas pra melhorar No final da noite geral vai trançar Com a média tomando água e nós o risco e caro Nós tá comendo as melhores com cartão tonado Abrir o sorriso quando vira roupa d'água Parabá, é Os homens passam rodados, são arrajados São arrajados, tu vai me ver no baixo bem trajado R-70 subiu e sem querer a barra não fugiu Gosta que o pai comandar, ela é muito safada Até vem tirar na roupa Pode jogar Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito rito DJ Uber porra